Em mais de 10 cidades do Brasil realizaram-se protestos contra a realização do Mundial de Futebol em junho. Pelo menos 140 pessoas foram detidas durante distúrbios registados em algumas das manifestações. São Paulo foi uma das cidades onde os protestos pacíficos terminaram em confronto com a polícia. O ano da Copa, na verdade, vai ser um ano de luta. Acho que até a gente chegar na Copa a gente já vai ter feito muitas lutas, muitas manifestações. E isso é tudo reflexo das jornadas de junho. No Rio de Janeiro, mais de três centenas de manifestantes desfilaram junto à praia de Copacabana, vigiados pela polícia. O protesto terminou com a distribuição de panfletos e a recolha de assinaturas para um baixo assinado contra a realização do Mundial. O protesto terminou com a presença do Mundial de Futebol em junho.